Bom dia, bom dia pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Brasil Fiche na área. Hoje eu tô fazendo a TPAzinha aqui no Jumbão, limpei os vidros, saiu tudo sujo. Ficou algumas marquinhas aqui, mas tá bem melhor do que antes. A água deu aquela turvada, né, que é de lei, e tá aí os peixes. Vou fazer a TPA aqui, daqui a pouco eu tiro a mangueira dali, começa a encher. E vou fazer também TPA aqui, ó, no Jumbim, beleza? O Jumbim faz tempo que eu não faço, então eu vou fazer pra dar uma melhorada. E tirar esse resto de ração aqui, que é de ontem, limpar o fundo, limpar os vidros, deixar top. O Jumbão tá aí, ó. Eu vou até tirar a mangueira dali, já colocar rapidamente no Jumbim, porque aí a água já continua. Quer ver? A água não vai parar de sair, rapaziada, ó. Rápido. Ó, você pode ver que tá puxando, ó. Ó, sujeira vindo, ó. Tá vendo aí? Agora vai começar a fazer o barulho da bomba daqui a pouco. Olha lá, rapaziada, ó. Ó, já foi. Ó, já foi. Já foi. Pode ser só mais um. Pronto. Eu vou limpando aqui, ó, esses restinhos de comida. Eu vou limpar o fundo, vou limpar tudo. E vou fazer uma TPAzona aqui no Jumbim também. De mais ou menos... Metade. Beleza? Aqui eu já desligo a bomba. Não tem necessidade da bomba ficar ligada. Se eu tô tirando água. Então tá aí, ó. Jumbim. Já começando a TPA. Jumbão. TPA. Retiramento de água finalizado. Só falta encher agora. Beleza? Vou tá enchendo aqui. E logo eu mostro pra vocês. A água empurrando o ar. Normal. Tá aí, ó. Daqui a pouco eu volto, galera. Rapaziada, tá aí, ó. O Jumbão já tá enchendo já. Mas eu vou tirar a mangueira de lá. E vou passar aqui pro Jumbim. Porque o Jumbim é menor, então ele vai encher mais rápido. É... Os peixes não param. Ó. Os peixes não param de defecar. O fundo aqui tava limpinho. Tava bonitinho. Mas lá não para. Um pouco tem que limpar ali de novo. E... Tirar a mão um pouquinho de água aqui. Já pôr o Jumbim pra encher de volta. E TPA no Jumbim já já vai finalizar. Aí só vai faltar do Jumbão. Beleza? Rapaziada, vai acompanhando aí. Aí, rapaziada, ó. Jumbim. TPA já realizada aqui. Aí tá com essas sujeirinhas. Que é normal, né? Depois da TPA, sobe bastante sujeirinha do Samp. Então aqui acabou subindo um pouco. E... Coloquei o produto aqui, ó. Base Flora. Que eu tenho. Bio Security. De o Bio Plus. Os dois da Base Flora. Coloquei aqui. Coloquei a gente cloro também. E no Jumbão, mesma coisa. Tá aí, ó. TPA zona realizada no Jumbão também. O peixe tá aí tranquilo. Aquilo ali é a pirarara. A maior coisa que ela fez. Agora que eu liguei a bomba, a sujeira vai juntar em um canto e eu vou tá limpando elas. Beleza? Mas tá aí, ó. Jumbão e Jumbim. Jumbim e Jumbão. TPA realizada. Já tá dando aquela melhorada na água. Porque... Ó. Fica leitosa assim mesmo. Dá nem pra ver o Jumbi de ar lá no fundo direito. Esse aqui gosta de se aparecer. Esse é o top. Dá nem pra ver os peixes lá no fundo direito. Mas daqui a pouco a água vai tá bem cristalina. Igual a do Jumbim. Do Jumbim tirei metade também. Fica cristalina mais rápido. Porque é pouca água, né? Então não dá tempo de ficar leitosa. Aí, ó. O lebe tá aí. Senegalos também. Acredito que daqui a uma horinha vai tá bem mais tranquilo os dois aquários. A chapira. Alimentei todos ontem. Pira arara. Dá pra ver bem fraquinha ela. Mas tá dando ainda. Beleza? Rapaziada, o vídeo de hoje é esse aí. O canalzinho. TPA no Jumbão e no Jumbim. Beleza? Se inscreve aí no canal. Segue... Se inscreve aí no canal. Segue a página aí. Também do TikTok. Que tem. Que é... Arroba Brasil Fish. Também. Você vai ver lá. Vai ter a logo do canal. Dá aquela força pra gente aí. Pra... Tá fazendo mais conteúdo aí. Tá postando sempre aí. Aqui no Jumbão, rapaziada. A intenção é tirar peixe. E não tá colocando mais por enquanto. Provavelmente somente ano que vem eu vou tá colocando peixe aqui. Por causa que eu vou tá mudando. Então não vou colocar peixe. Pra depois você tirar. Deixar no aquário provisório. Depois passar pra cá. Já compensa mais eu... Mudar. Levar o aquário. Vou fazer a base ali. Tudo certinho. Abaixar ela. Tirar o sample do chão. Colocar aquelas madeiras ali. E... Pronto. Vai ficar top o aquário. Aí eu começo a colocar peixe de novo. Substrato. Tudo certinho. E às vezes futuramente mudar... Mudar até essa tampa aí. Fazer uma outra tampa. Beleza? Rapaziada. Cada vídeo de hoje é esse aí. Se inscreve aí no canal. Curte. Compartilha. Manda pra todos os grupos aí. Pede pra tá se inscrevendo aí. Pra tá dando aquela força pra gente. Beleza? É nóis rapaziada. Fica com Deus.